Boleiro seu otário, gordo inútil, boleiro lixo, seu bosta, gordo sem graça, não, 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 o que que foi amor? Ô amor, nossa, eu sonhei que eu tava fazendo vídeo pra internet, tu faz vídeo pra internet, o pessoal me chamava de boleiro, Tu é o boleiro, eu tinha fãs amor, tu tem fãs, não, mas aí tinha uma galera que me xingava, eles me chamavam de lixo, de bosta, de inútil, a internet tá cheia de pessoas maldosas, de gente ruim, mas pra que me xingar amor, se eles nem conhecem a minha pessoa, não tem pra que me xingar, são invejosos, ah amor, eu, e olha que engraçado, no sonho eu era gordo, tu é gordo, nossa, mas o que que aconteceu amor? Faz dois dias que tu tá dormindo, tu tomou muito Danone Danone? Dois dias dormindo? Ah, amor, eu tinha até cabelo Tu colocou cabelo Coloquei cabelo Amor, eu não tô entendendo nada, eu vou tomar um banho que eu tenho que ir pra firma Nossa, eu tô gordão mesmo Olha esse cabelo que eu fiquei bonito Amor, eu não tô entendendo mais nada, amor Eu vou pra firma que eu vou trabalhar, que eu acho que eu devo estar com a cabeça cheia Amor, me escuta, tu é o boleiro O sustento da nossa família hoje em dia é os vídeos que tu faz pra internet Eu trabalho com vídeos na internet, amor Sim, tu é o boleiro Eu trabalho lá na firma, amor Sou? O que que é isso? Vai tomar banho Ah, eu vou tomar um banho, vai tomar um banho Nossa, eu vou ter que fazer uns abdominais, né, porque, meu Deus do céu Estagiário, eu preciso que tu venha pra cá Eu tô preocupada O boleiro acordou agora e não lembra quem que ele é Tá, vem rápido Ah, que banho bom, hein Amor, olha quem tá aqui Ô, Jonatans E aí, meu amigo, tudo bem? Fala, moleiro Como é que tava? Ei, Jonatans Ah, quer me cumprimentar direito agora? O papo é esse de boleiro, Jonatans Ô, papai, que isso? Que papai? Ah, não é papai agora Para, para com o seu... Não é mais, papai Ah, o estagiário Pate, a catão bagunça Tudo que fizemos já e... Não, não Eu até sonhei que eu tinha um estagiário Aí minha mulher falou que eu trabalho com internet Papai, a gente bagunça na internet Não, não Você tem fã e tudo mais, papai, que isso? Não, não, a gente bagunça Vocês tão inventando coisa aí, para Papai, eu vou te mostrar um vídeo e vai ter que lembrar Eu sou um trabalhador Olha aqui, não, tu vai ter que lembrar, olha aqui Muito bom, né? Não, engraçado O anão também é muito engraçado É muito engraçado Mas quem que é esse cara que tá passando? Ah, não, ele tá de sacanagem Sou eu, papai, tu bagunçando ali Você ali? E tu tava lá atrás, nós tava bagunçando Como que eu... imagina Papai, nós quebremos essa festinha Não, não Não, tá de sacanagem comigo Não, tu e minha mulher, eu não sei o que vocês tomaram Não, não acredito Cara, Jonathan, eu vou me arrumar Que daqui a pouco eu tenho que trabalhar Tenho que fazer uma hora extra Que, enfim, tenho que pagar as contas da casa Papai, você tá ficando louco? Não, não Uma hora a gente combina aí para fazer um almoço aí Tá bom? Obrigado pela visita aí Tchau, tchau Meu Deus do céu Larissa, o que aconteceu? Não, deixa eu ir, não dá Já sei, deixa pra mim, tem uma ideia, peraí O que você vai fazer? Vou servir um Danone pra ele Eu duvido que ele não vai lembrar das coisas Mas eu tô louco, né? Boleiro Te prepara que tu vai lembrar Você não tô louco Boleiro Boleiro, boleiro Aqui, ó, toma um gole Boleiro? Toma um gole Jonathan, você não bebo Um golezinho só Eu não bebo, Jonathan Um gole, só experimenta, então Uma bicadinha, aquela, tranquila Boa, garoto Aí, aí, gostou Ih Boleiro Boleiro O que aconteceu? Foi o estágio Ih, voltou O que é isso, irmão? Isso aqui é o Danone, papai Gostou? Não sei o que tá acontecendo comigo Tá ruim? Acho que vou ter que ir no banheiro Ué? Tá acontecendo uma coisa estranha O que aconteceu? Esse homem não sai mais do banheiro Ó, ó Fala, estágio Meu parceiro E aí, papai? Tá boa Aí sim, voltou E esse Danone trincando? Tá aí Ó, o homem voltou Eu não acredito O que foi, papai? Senti a pancada Voltou, amor Vai, amor Jogou Aonde? Aonde? Eu não ganhei um Papai, papai Sonhei que eu era um cara que trabalhava sério Que eu tava de boa, papai Que isso, papai? Mas, pô, ainda bem que eu acordei Eu tenho o dom da passada, né? Papai, você domina Eu tenho o dom da cartada Sentei, sentei Pô, tem que respeitar a minha história, pô Papai, de susto que eu tomei Quando a Valícia me falou que não lembrava quem era o boleiro Pô, não faz isso, papai Não, o que que é isso, papai? Bata louco, homem Não, e os Juvenas que querem trojar comigo jogaram aonde? No lugar nenhum, papai Não da viscinha da cabeça Os caras não tem passaporte Os caras não tem história nenhuma Não tem nada E querem vir falar coisa Ah, segura Amor, pega essa Essa o que? Essa é a bufada Ah, moleque Valeu, seguinte Papai, tô feliz que tu voltou Bate ali, papai Tava com saudade de você, irmão Eu tava com saudade de você E a dancinha, a dancinha Bate aqui Seguinte Seguinte Hoje de noite eu tenho um futebolzinho Ah, não acredito Papai, futebolzinho hoje, vamos, né? Ah, não acredito Vamos Futebolzinho Tô meio quebrado aí, pai Não, papai, deixa pra mim Tá, mas eu não quero que tu jogue Não Vai carregar o vetoreio pra mim Ah, caramba Vamos, vamos Vamos mais umas três, quatro agora E aí, Luizada O boleiro não era pra vir, meu? Sempre, né? Sempre não Pelo amor de Deus Fala, meus paça Porra, papai Boleiro, meu horário aí, boleiro Opa, desculpa Eu tô em funcionário diferente, né? Ah, tem que me respeitar Se não for pra chegar atrasado, eu nem venho, hein? Ei, bola aquecer, depois toca a bola em mim Que a vitória tá garantida Não vem nem pra bagunçar Bora, bora, bora 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 A gente vai parar lá pra lá pra lá pra lá pra lá pra lá. É o último. E aí... Fui, foda-lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Dá falta lá. Dá falta lá. Fui. Fui. Estou acostumado com calor. Tá bom, tá bom. Descansar um pouquinho, tomar um Gatorade e voltar a 100%. Os caras não estão no meu ritmo, né? Vai correr sozinho, não tem nada a diante. Gatorade? Gatorade? Gatorade! Já dá pra ver que tu nunca tomou Gatorade, né? Agora tem que ir lá buscar. Aí, boleiro! Gatorade! Matrão! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Um! Vamos lá! 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 Aplausos Aplausos Uma luta Aplausos . . E aí Não tá vendo a parte do bolero não, Miguel aí Isso aí, nós vamos jogar Já tá jogando aí, papai Cara, pô, acabei esquecendo a carteira Ah, meu bolero Não, 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 pera aí Queria que eu voltasse, voltei Baguncei, dei show Fiz quatro gols e fora os ameaços O mínimo é pagar a quadra pra mim, né, pai? Vai escapar hoje, vai escapar hoje Só porque tu voltou agora Não, e pagar o Danone também É demais Pai, deu show, tem que respeitar a tua história Pai, você tá de parabéns Baguncei, papai Não, hoje foi demais Deixou ao natural Aquela carteira diferenciada Só golaço Tem que respeitar a minha história Não, eu tenho que admitir porque hoje é verdade Hoje foi bem demais Sempre foi verdade Meu futebol sempre foi verdade Tem que me respeitar É, hoje foi bem Papai, pra comemorar, vou dar umas piadinhas no pagode Para, boleiro, tá louco? Tá de chinelo, Oni? Ai, eu fiz o meu tênis aqui na bolsa, né, papai? Fenômeno Segura, né? Você é fenômeno, papai Você não é fraco Tá o seguinte Paga a conta Paga o Danone aí Pô, a gente acerta Não, moleiro Valeu, é nóis Ah, tia Luigiano tem agora, pai Vai ficando... Não é do boleiro, não Oi, Larissa Tudo bom? Você... não Não, fica tranquilo Fica tranquilo Não espera por ele hoje Oh, mas... não, calma Não briga com ele Porque o homem voltou Seu nome é... 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 se